Olá pessoal, bom dia! Bom dia a todos, meus queridos alunos do curso de auxiliar veterinário. E hoje a gente vai dar continuidade a mais uma aula. Vamos estar conversando sobre bem-estar e comportamento animal. E aí nós temos aqui alguns indicadores de bem-estar potencialmente positivos. Quando a gente fala de comportamento, a gente fala de brincar, de explorar, de entender esse alto nível de diversidade comportamental. Quando a gente fala de fisiologia, a gente fala do sistema nervoso autônomo, o sistema adrenal, função imune. Quando a gente fala de medidas físicas, nós falamos de boas condições corporais. A questão do pelo tá bom, tá com essa aparência saudável, peso adequado, boa consistência das fezes. Sustentabilidade, a gente fala do sucesso reprodutivo, taxa mortalidade infantil baixa. E as medidas de saúde, que é a ausência de doenças e prolongar o tempo de vida desse animal. E aí nós temos a sem-ciência animal. Ou seja, que o animal, ele não é coisa. O animal, ele é um ser vivo, capaz de sentir, capaz de experienciar de forma subjetiva, de perceber que ele tem uma natureza biológica, emocional e é passível de sofrimento também. O animal sente interesse, o animal tem experiências positivas e negativas. Então, experienciar os estados afetivos, tanto positivos quanto negativos, isso é muito importante. Porque além das emoções, nós temos o estado biológico, questão da fome, da sede, da dor. E aí, o que a gente deve fazer o máximo? É propiciar experiências positivas para esse animal, evitando as negativas. E agora, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre o bem-estar animal em relação às cinco necessidades de bem-estar. Esse é o ponto chave da nossa aula de hoje, tá? Vocês precisam realmente, não é nem decorar, é aprender realmente essas cinco necessidades que estão dentro aí dos conselhos, dentro das normativas de bem-estar, certo? O bem-estar, ele está sobre controle humano, porque somos nós que criamos os animais, que educamos, que conseguimos desenvolver ele no nosso ambiente. Então, temos a primeira necessidade, que é estar livre de fome e sede. Os animais, eles precisam tomar água, eles precisam se alimentar, justamente para trazer a nutrição que eles precisam para manter a saúde, para manter o vigor, né? Claro que de acordo com a espécie, de acordo com a raça. Então, nós temos alimentação diferentes para cães adultos, para cães idosos, para animais, né? Para as gatas, no caso, grávidas, para animais mais idosos. Então, a gente tem que... Quando a gente tiver a aula sobre alimentação, eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas, de antemão, nós temos que ter consciência que esse animal, ele deve estar livre de fome e sede. Ele tem que ter acesso a água potável na vasilha dele. Limpa, certo? Não é só pegar a água de manhã e colocar na vasilha, não. A gente tem que limpar esse pote de água, né? E fornecer uma dieta adequada. A segunda necessidade de bem-estar é estar livre de desconforto, tá? O animal domiciliado, gente, ele é um animal que deve ter um conforto adequado, um ambiente adequado para ele. Um abrigo, uma área de descanso confortável, né? Então, muitas vezes, a gente quer deixar o animalzinho fora de casa, né? Quantas pessoas vocês conhecem que deixa o animalzinho na chuva, no quintal de casa, né? Então, isso não é bem-estar para ele. Então, o animal, ele tem que ter o localzinho dele, não necessariamente uma casinha. Se você tiver uma casinha, é melhor ainda. Mas, se não tiver, pode ser dentro da sua casa mesmo. O ambiente adequado, o espaço adequado para ele, né? Que ele vai ter conforto. Não adianta, por exemplo, eu estar criando aqui na minha casa um Hot Valley, um Golden. Por quê? Porque eu não tenho espaço para isso. Eu moro num apartamento menor, né? De 55 metros quadrados. Então, como é que eu vou estar criando um animal com esse nível de desconforto, né? Então, isso é muito importante. A casinha, gente, se a gente for mandar fazer, é uma casinha adequada para o tamanho dele, né? Principalmente para cães. Cães adoram ficar nessas casinhas. Terceira necessidade, gente, é estar livre de dor, doença ou injúria, tá? Todo animal, ele tem direito de ir ao veterinário, certo? E lá no veterinário, ele vai ter uma prevenção, ele vai ter um diagnóstico precoce, vai ter um tratamento mais rápido, né? O veterinário, ele vai vacinar esses animais, ele vai monitorar a saúde física, mental, psicológica. Vai tratar alguma ferida que esse animal esteja, vai usar os medicamentos apropriados. Então, esse animal, ele tem direito à sanidade, ele tem direito a ficar livre de dor, de doença ou injúria, tá? Então, acontece muito dos tutores serem negligentes por vários fatores, gente. Negligentes porque eles querem mesmo ser, tá? Eles têm até condições físicas de levar esse animal ao veterinário, né? Mas não querem fazer isso e nós temos aquele tipo de tutores realmente que não tem condição nenhuma, né? De pagar uma consulta veterinária, certo? E aí temos essas duas situações. Aqui em Fortaleza, nós já temos a clínica Jacó. Não sei se vocês conhecem aqui no Passaré, pertinho do zoológico. Clínica gratuita, certo? O tutor, ele não paga a consulta. Mas você precisa chegar bem cedo porque é muita gente, né? A demanda é muito alta. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês é que esse animal, ele tem direito a ter uma saúde. Tem direito a não ficar doente, tá? Que vai depender exclusivamente desse tutor. O cão e o gato, pessoal, domiciliado, ele se torna dependente desse tutor, do ser humano. E aí nós temos outra necessidade que é ter liberdade pra expressar os comportamentos naturais da espécie, certo? Sabemos que esse comportamento natural, ele vem desde os animais ancestrais, desde a história desse cão, desse gato. E nós precisamos ter um espaço suficiente, uma instalação adequada, certo? Esse animal, muitas vezes, ele precisa interagir com a mesma espécie, né? Ou não, vai depender. E a gente consegue, gente, deixar esse animal correndo, pulando, brincando. Porque, assim, vocês imaginam esse animal que tinha uma vida livre, totalmente livre na rua. E você, de repente, de acordo com os cruzamentos, você pega esse animal e deixa ele dentro de casa, né? Também tem essa questão. E aí o animal que já era acostumado em estar em vida livre, não vai estar mais. Ele vai estar dentro de um espaço, basicamente, entre quatro paredes, né? Dentro de uma casa, dentro de um apartamento. Mas isso não significa que a gente não deixe expressar os comportamentos naturais. Exemplo, eu posso muito bem criar galinha, não posso? Posso. Se eu tiver um espaço adequado, se eu tiver um sítio, eu não posso prender essa galinha. Eu posso criar galinha livre, certo? Isso é bem estar. Eu posso muito bem pegar, na minha casa, construir umas prateleiras, umas caixas, umas redes, uns arranhadores. E deixar com que esse gato, ele expressa os seus comportamentos naturais. E aí nós vamos agora para a quinta necessidade, que é estar livre de medo e estresse, certo? Pessoal, a gente precisa garantir que esse animal, ele não tenha sofrimento mental, físico, nem psicológico, tá? Porque muitas vezes esse animal, ele vai gerando ansiedade, ele vai gerando medo, estresse. Que isso acaba gerando doenças físicas, certo? E a gente não vai conseguir muitas vezes controlar isso na fase adulta. Então, como eu falei, desde filhote, a gente deve evitar dar certas punições para esse animal. A gente tem que educar? Tem. Mas dar algumas punições acaba interferindo nesse comportamento dele na fase adulta e até se transformando em doenças, certo? Então, é saber falar, saber educar, realmente. E para isso acontecer, a gente precisa de conhecimento de comportamento. Quando a gente tem esse conhecimento, tanto de bem-estar quanto comportamento, a gente consegue deixar esse animal livre de algumas injúrias. E aí, gente, o bem-estar, ele pode ser classificado em três níveis. A gente tem o bem-estar inadequado, regular e o adequado. Quando eu falo de nutrição, eu percebo que o bem-estar inadequado, o animal está com baixo escório corporal, ou seja, ele está com o peso abaixo do que ele devia, por vários fatores, né? Esse animal, ele não tem acesso à água nem à comida. Então, não está inadequado totalmente. Ou pode ser algo limitado, certo? Ele pode ter a vasilha dele de água, pode ter a vasilhinha de comida, mas você não faz uma limpeza adequada, você deixa a vasilha suja. Então, esse bem-estar, ele é regular. Quando eu falo de bem-estar adequado, eu falo que eu consigo trocar a comida todos os dias, que eu tenho uma quantidade adequada, eu tenho uma frequência. Eu tenho os comedoros, os bebedoros limpos. Então, eu tenho o bem-estar adequado para esse animal, tá? E quando eu falo de conforto, eu falo de temperatura também, eu falo de abrigo, de condições de limpeza. Quando não tem uma temperatura adequada, né? Quando não tem conforto, eu considero como inadequado. Quando eu tenho o regular, é quando esse abrigo, ele está impróprio. Como é que eu vou criar um animal de grande porte num local pequeno? O animal não vai se sentir confortável. Ele está dentro de casa, mas ele não está confortável. Eu tenho o bem-estar adequado. Esse animal é um animal que tem um local para ele descansar, ele tem conforto térmico. Ele tem limpezas apropriadas dentro do ambiente dele. Ele tem um abrigo para isso, certo? E aí, quando eu falo de sanidade, é justamente isso, gente. É a questão da qualidade de vida que a gente dá para esse animal, né? Por exemplo, aquele animal que sente doa palpação. Um animal que claudica, que tem dificuldade de andar. Que tem vários ferimentos dolorosos. Então, isso tem tudo a ver com a atitude do tutor. O tutor que não leva esse animal para o veterinário, o animal vai sentir problemas. Quando eu tenho um ferimento nesse animal, por mais que ele não esteja sentindo dor, mas ele tem um ferimento. Ou, por exemplo, eu deixo esse animal livre na rua. Vou deixar ele livre sem supervisão. Vai para a rua e eu não sei nem o dia que tu volta, né? Acontece muito em gato isso. Você deixa ele livre na rua e você não sabe se ele volta com dois, três dias. Isso é bem-estar regular, gente. Não é um bem-estar adequado. Porque isso tem que ter supervisão. E o adequado tem a ver com o animal que tomou o remédio de verme, tomou o remédio para carrapato, animal que está vacinado. A gente sabe que a vacina é importante para evitar doenças, né? Temos aí o comportamento. Em relação ao comportamento, nós temos, por exemplo, o espaço restrito para ele. Ele não consegue expressar seu comportamento natural, né? Espaço restrito. Eu tenho também, por exemplo, a interação que não acontece. Por exemplo, passeios, né? A gente sabe que os cães, eles gostam de passear para aliviar o estresse. Então, se eu não passeio com o meu animal todos os dias, eu estou dando um bem-estar regular para ele. Não é 100%. Se eu tenho um bem-estar adequado, eu sei que eu vou ter ambiente suficiente, liberdade de movimento para esse animal no seu local. Eu vou ter passeios guiados com a presença do tutor ou de um pet sitter, né? Então, isso é muito importante, gente. Porque o animal, ele vai se sentir mais tranquilo. E aí, quando eu falo de bem-estar na clínica veterinária, eu falo de avaliar o estado de saúde e comportamento desses animais que estão internados, né? Que estão sob a supervisão do médico veterinário. Então, eu falo da equipe treinada na contenção segura de gatos, de cães, manipulação delicada, cuidadosa, tá? Você não vai pegar um animal que está sentindo dor de qualquer jeito. Animal com estresse, ele sente muita dor quando você vai manipular ele, né? A gente tem que ter esse bom senso. Tentar trazer um ambiente tranquilo. E não deixar, gente, esse animal sem vigilância, tá? O papel do auxiliar veterinário é vigiar esse animal todos os dias, tá? Então, se você está no seu plantão, não vá dormir. Fique com o seu animalzinho cuidando lá no internamento, tá certo? E aí, eu falo do ambiente adequado realmente. Eu tenho que ter instalações adequadas. Então, eu vou ter que ter canil de acordo com o poste. E eu vou ter as jaulas, né? Os canis mesmo em si. Não trazendo perigo para esse animal. A prova de fuga, a prova de fogo. Condições limpas, né? Se o animal, ele faz cocô, faz xixi no ambiente, a gente deve limpar, gente. A gente não deve deixar o animal sujo, nem o ambiente sujo. E aí, nós temos a limpeza do local, como eu falei, não só da gaiolinha dele, mas a limpeza da clínica em si, né? Muito cuidado para a gente não provocar estresse nesse animal e permitir o repouso dele. Os cães e gatos, o ideal é mantê-los afastados, separados, né? Gato, ele se estressa muito mais fácil do que os cães, né? O animal, quando se estressa, acaba afetando toda a parte biológica. Então, se possível, separar, mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes, eles ficam juntos mesmo dentro do internamento, né? E aí, a questão das prateleiras, dos esconderijos, é ideal dentro de um consultório. Porque aí você vê que o animal, ele está realmente expressando o comportamento natural dele que ele fazia. Então, antigamente, os gatos, eles subiam em árvores, né? E gostavam de ficar no alto. E aí, a gente consegue deixar um pouco dessa vida livre para ele. E aí, temos que considerar também a questão da iluminação, da temperatura, da umidade. O nível de ruído, gente, é muito importante. A gente não fazer muito barulho, não falar muito alto dentro do consultório. O chão ser antiderrapante, de desinfecção fácil, né? Se for possível, você pode colocar uma musicazinha relaxante, cores adequadas, né? A questão dos odores, muito importante também. Então, o ideal é a gente reduzir o máximo possível o tempo de permanência nessa área estressante, né? Então, colocar uma área tranquila para os gatos, para os cães, né? Então, se você puder ter um espaço, né? Para esses animais poderem brincar, poderem correr quando já estiverem bons, a gente consegue diminuir o nível de estresse. E aí, pessoal, nós temos também a necessidade de uma dieta adequada, certo? Muitas vezes, os animais se internam e os profissionais se esquecem de alimentar esses animais. Eles precisam se alimentar para eles manterem as suas funções orgânicas adequadas, né? Em equilíbrio. Então, como eu falei, é manter a água limpa, a água fresca, né? Deixar os potinhos de água, de comida para ele. Os alimentos, eles são prescritos de acordo com o veterinário, né? Para manter a saúde física desses animais. Então, por exemplo, muitos veterinários prescrevem aqueles sachês, os patês. E aí, você tem que ter muito cuidado, porque esses alimentos, eles são perecíveis, tá? Eles ficam estragados muito rápido. Eles devem ser mantidos dentro da geladeira. Então, algumas literaturas dizem que eles devem ser mantidos até 24 horas, e algumas literaturas até 48 horas. Eu vou falar de mim. Eu, uma eiva, prefiro que seja até 24 horas por questão mesmo de segurança, certo? Então, se você abre um sachê, o animal não come todo, você pode guardar até 24 horas dentro da geladeira. E aí, como eu falei, né? Aqui a gente tem o caixotezinho de areia, área de repouso, o comedouro desse animal. Qual é a distância adequada? 60 centímetros, que é nesse local onde o animal vai se movimentar, vai se esticar, tá certo? A gente também não pode limitar muito esse local, a distância que ele tá. E lembrando que a nutrição dessa dieta adequada é de acordo com a capacidade do animal, de acordo com a espécie, com a raça, né? É de acordo com a prescrição mesmo. Outro ponto importante é alimentar isoladamente os cães, pra evitar a questão de lutas, de fuga. Então, como é que a gente mantém os comportamentos normais? Aqui nós temos duas figuras interessantes, né? Três, aliás. Nós temos a primeira, que esse gatinho, ele tá dentro da caixa. Eu peguei uma caixa simples, só coloquei no chão e ele ficou. Olha que interessante. O gato adora ficar dentro de caixa, né? Aqui eu fiz um brinquedinho, por exemplo. Eu tenho aqui uma caixa de sapato e a gente pode pegar as tampinhas de refrigerante e colocar dentro dessa caixa pra ele poder brincar, né? E temos essa terceira figura, que são os brinquedos mesmo industrializados, né? São aqueles comerciais que a gente pode comprar também. Vai ter um custo maior e a gente pode dar os brinquedos também pros nossos cães, certo? E aí, essas recompensas, pessoal, essa parte dessa interação ajuda em relação ao tutor, que diminui o estresse e a ansiedade. E aí, nós temos os procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, né? A questão do monitoramento desse animal, desde antes dele fazer qualquer procedimento e depois também promovendo aí a questão da minimização da dor e promovendo conforto e higiene. Então, isso é papel fundamental também do auxiliar veterinário dentro da clínica. E a necessidade de um ambiente adequado, né? Que a gente pode, por exemplo, colocar essas caixas, como eu já falei pra vocês, né? Prateleiras, esconderijos. Gatos adoram. Eu trabalhei numa clínica muito interessante, que lá tinha um gatinho. E lá na clínica tinha dentro de uma gaiolinha, era a gaiolinha só dele, né? Tinha uma caixinha toda enfeitada e ele adorava ficar lá dentro dessa caixa de papelão. Ele se sentia mais confortável, né? Ele saía, brincava lá dentro da clínica, tinha todo esse espaço. Mas ele adorava ficar dentro dessa caixa. Coisa simples que dá pra gente fazer e que não custa muito. E aí, quando a gente fala de enriquecimento ambiental, a gente fala de ambientes que vão estimular justamente essa interação, né? Essa questão da parte sensorial, motor e cognitiva de cães e gatos. Estimulando também a atividade física, a expressão de comportamentos naturais, a exploração desse ambiente, tá? Então, a gente refere muito na questão de melhorar o funcionamento biológico e o bem-estar. Eu trouxe esse estudo de caso aqui pra vocês, de um enriquecimento ambiental aqui em Fortaleza. Foi num antigo apartamento que a gente tinha, né? Que a gente morava lá no Montese. E aí, nós tínhamos uma vizinha, gente, que ela enriqueceu totalmente o ambiente por causa do gatinho. Então, muito interessante, né? Então, esse gatinho tem até Instagram, super famoso. E aí, pessoal, ele tem... Olha esse enriquecimento ambiental através de brinquedos, né? Ele tem ratinho, bolinha, as caixinhas de madeira, porque ele não vai perder o estímulo à brincadeira. Nós temos aqui outros tipos de brinquedo, né? Que ele tinha, essa bolinha, ela ficava passando, assim, justamente pra ajudar na parte motora também desse animal. Outro ambiente enriquecido com relação... Olha o apartamento dela, ó. As paredes, né? Totalmente, assim, enriquecidas. Os arranhadores indispensáveis, né? Do animal, as plataformas. E aqui nós temos um acampamento que ela comprou pra ele, ó. Interessante, né? Ele ficava dentro desse acampamento visualizando o que tinha por fora. E aí, também, ele gostava muito de ficar na janela, observando o movimento dos carros, né? O animal gosta muito disso. Então, lembrando que a janela deve ser telada, tá, gente? Pra não correr o risco desse animal cair. Essa outra figura mostra o Sebastião visitando a bisavó, né? E brincando com outra gatinha também. E passeando dentro do próprio condomínio. Muitas vezes a gente acha que gato não passeia, né? Mas se o gato, ele for acostumado a passear desde sempre, ele vai gostar muito. Isso vai aliviar o estresse. E os felinos, gente, olha que interessante. Nós temos a mochila de passeio dele e até uma cadeirinha no carro pra ele também. Olha que legal. Então, significava que ele fazia passeios com os tutores, né? Tinha essa interação. Aqui nós temos os comedores. Os comedores, gente, eles são muito importantes. Porque ele deve trazer a questão de melhorar a digestão desse animal. E evitar os problemas de coluna, de articulação. Então, o que é indicado pra gato? Comedores altos. Porque justamente não mexe na coluna dele. Não fica doendo. Então, temos a questão também de comedores altos que são antiformigas, né? Que não ficam no chão pra não ter formiga, barata, rato. Aqui temos a questão da fonte de água. A gente vai perceber que a água é muito importante pro gato pra evitar problemas urinários. E gato adora beber água corrente. Então, você pode fazer uma fontezinha dessa caseira também. Ou ter no pet shop. O pet shop tem essas fontes caseiras também prontas, né? Aquela fontezinha. Questão do ambiente úmido também. Aliás, do alimento úmido é muito importante. Porque aumenta a ingestão de água nesse gato também, tá? Importantíssimo. Aí temos a questão dos ferormônios sintéticos. No caso aqui é o Feliway. O Feliway, gente, ele é um produto vendido no mercado pet. Que vai trazer, similar ao ferormônio do gato. E que é o ferormônio? É o hormônio do prazer, da questão de se sentir bem, confortável. Então, a gente consegue fazer uma adaptação, por exemplo, introduzindo outro gato, utilizando o Feliway pra esse animal, né? Muito interessante. E a gente consegue diminuir o estresse e melhorar o estado emocional. E aí, mostrando aqui pra vocês que ela conseguiu fazer essa adaptação, né? Os animais estão vivendo em harmonia. Os dois já vivem super bem. Temos aqui a questão da grama. Que é muito importante também, né? Pro animal. A questão mesmo até de eliminar as bolas de pelo, tá? E aí você pode comprar em versão comercial Ou você pode plantar mesmo a graminha, né? Num pequeno vaso e tudo pra esse animal. Certo? E aí, quando a gente fala de maus tratos, pessoal, a gente fala, infelizmente, de um ponto que, até hoje, a gente tem esses problemas. Que é a questão do abandono, né? Agressão, mutilação, envenenamento. São situações totalmente contra o bem-estar, certo? Contra, aí, em relação aos maus tratos. Então, é algo que a gente deve, sim, denunciar pras autoridades. Certo? Eu vou deixar pra vocês, depois, o telefone da polícia ambiental. Que é no grupo de vocês, no WhatsApp. Que vai facilitar as denúncias. Tá certo? Vocês verem uma situação dessa aí de maus tratos? Denunciem, gente. Não deixem como está. E aí, quando a gente considera maus tratos, é deixar o animal sem alimentação, sem água, não limpar o local, né? Deixar o local cheio de lixo. O animal, muitas vezes, ele se mutila, ele se fere. O animal fica se reproduzindo. A gente não castra, né? Abandona. Então, são situações de maus tratos. E aí, o conselho já trouxe essa resolução. Pra orientar, justamente, os profissionais, né? Baixa essa resolução, gente. Muito importante pra vocês estudarem. E o impacto do estresse, pessoal, ele vai alterar, justamente, o equilíbrio. Principalmente, de gatos e de cães. E vai trazer essa ameaça, né? Essa perturbação, esse sofrimento a esse animal. E aí, nós temos, por exemplo, o aumento na frequência cardíaca, o aumento na temperatura, na frequência respiratória, aumento na glicemia. As patinhas plantares, né? Começam a suar, certo? E aí, você vai perceber. Aqui, nós temos um gato totalmente estressado dentro da gaiola. Certo? Um animal que vocaliza muito alto, que mia. E o tutor passa, ele coloca a pata pra frente. Então, a gente observa isso aí. Outros pontos negativos do estresse, desse impacto, é a perda de peso, perda de gordura corporal, diminuição, aliás, aumento da gordura corporal e diminuição da massa muscular. Diminui a função imunológica, função reprodutiva, cognitiva. Então, o estresse, ele tem um impacto negativíssimo, assim, em relação ao bem-estar. E aí, quais são as terapêuticas envolvidas? Nós temos o catnip, que é a erva do gato. Essa ervazinha, ela consegue acalmar os animais mais agressivos, né? Os animais que estão mais apáticos, ficam mais excitados. O efeito é nos primeiros 10 minutos e pode ser utilizado em gatos acima de 6 meses e machos. O feromônio sintético eu expliquei pra vocês. Temos o Feliway comum e o Feliway Friends. O Friends, ele diminui o conflito entre gatos que vivem juntos. Então, ele é super indicado se você tem um gato e você quer introduzir outro gato naquele ambiente, né? Então, ele vai conseguir, com o tempo, se adaptar. E o clássico, gente, é o gato, seu próprio gato. Aquele gato que fica marcando o local, que arranha os móveis, que se esconde, que faz xixi fora da caixa. Então, você pode estar utilizando aí o feromônio clássico. E aí, o feromônio, gente, tem essa função. Você pode ligar na tomada, certo? E aí, ele libera no próprio ambiente esse feromônio que só os gatos sentem. Nós não conseguimos sentir. E aí, eles são absorvidos pelas papilas dos gatos, pela boca, chegando até a parte olfatória. E essa tabelinha, eu coloquei aqui pra vocês, muito interessante. Que fala justamente do difusor e do spray. Nós temos essas duas apresentações. No caso do spray, gente, ele deve ser utilizado somente quando o difusor não é possível. Então, se você quer fazer uma mudança no ambiente, de imobílias, de construção, de reforma, né? Se você tá recebendo outra pessoa na sua casa que vai morar com você, tá fazendo uma festa. O seu animal, ele vai sentir, no caso, o gato, certo? O fairway somente pra gato. Então, o que a gente faz? Coloca dois dias antes na tomada, certo? Pra já começar a fazer efeito. Se você vai mudar de casa, né? O animal vai pra outro dono, o animal vai pra algum hotel. O interessante é que seja também ligado na tomada. O difusor. Quando você vai transportar esse animal pro veterinário, o ideal é que você tenha o spray. Que aí você borrifa três jatos dentro da gaiolinha dele, 15 minutos antes da viagem. Muito interessante, né? Que já começa a fazer efeito. Quando eu falo de marcação urinária, eu falo do ambiente. Então, eu posso usar aí o difusor. As arranhaduras, eu vou utilizar o quê? No local que esse animal ele tá arranhando, ou seja, a cama, cadeira, poltrona, eu posso xeringar aí o spray. E se eu tenho casas com mais de um gato, eu uso o difusor. Ok? E aí nós temos a do cão também, pessoal. O cão, a gente tem o adaptil, certo? O adaptil, ele ajuda na socialização, na aprendizagem de filhote. Proporciona também animais relaxados, tranquilos, diminui o estresse, animais mais seguros. Então, é muito interessante você utilizar se você vai receber um cãozinho, né? Na sua casa, você tá comprando um animal, aí você pode estar utilizando o adaptil. E aí nós temos alguns distúrbios de comportamento também, que devem ser observados pelo tutu. Se você chega em casa, vê que o seu animal destruiu a sua almofada, ou destruiu todo o papel higiênico do seu banheiro, a gente já pode ter noção que ou ele fica muito tempo sozinho, ele tem um nível de estresse, um nível de ansiedade, que isso precisa ser trabalhado, né? Nós temos aqui uma dermatite causada por lambedura em excesso. Muito comum também em animais que têm problemas de comportamento. Ele começa a se lamber direto. Ele se lambe tanto, pessoal, que acaba ferindo as patas, né? No caso de gato, isso é muito comum. Eu já atendi um gatinho que ele se lambia tanto que já não tinha mais pelo no rabo. De tanto ele se lambeia. Até porque a linha do gato, ele é áspera e acaba cortando pelo mesmo. E aí temos a questão do cão também ficar atrás do rabo, né? Ou pode ser brincadeira, ou pode ser nível de estresse também. Bem, principais causas de coprofagia. Coprofagia é o cão ou outro animal comer o seu próprio cocô. Acontece muito isso. Raça, hanky pra isso, shih tzu. Muito comum. Então, os animais, eles podem apresentar problemas fisiológicos, problemas de verme, tá? Alimentação problemática. Você não dá uma alimentação adequada, rica em fibras, né? Rica em proteínas. O animal estressado. O animal que precisa de atenção e você não dá. Questão da própria maternidade, né? O animal, a mãe, ela já comia o cocôzinho também do filhote. E a própria organização do espaço, né, pessoal? O animal precisa ter um espaço pra ele se desenvolver. E aí, eu vou deixar aqui essa tabela pra vocês lerem depois com calma, né? Que pra vocês perceberem os problemas que acontecem, né? Muitas vezes o animal, ele fica preso. Ele fica olhando fixamente as paredes, o chão. Ele não reconhece as pessoas. Ele entra no lado errado da porta. Ele tem dificuldade em controlar o alimento. Ele tem problemas auditivos, visuais. Questão de saudação. Ele não te recebe mais na porta como ele fazia, certo? Então, a gente tem várias situações. E até a questão mesmo do sono, né? Tem animal que te acorda de madrugada, que fica miando, miando. Ele quer alguma coisa. E se a gente não pode alimentar, a questão, por exemplo, da vasilha de comida. Às vezes o gato te acorda de noite só pra comer e tendo comida na vasilha. Então, a gente tem que ficar atento se essa ração que tá na vasilha é uma ração velha, uma ração nova. Os gatos, eles são atraídos pela palatabilidade e pelo cheiro. Então, isso é importante a gente ficar atento e não alimentar isso nele. E a questão da aprendizado, né? Como é que tá a questão dele ser treinado quanto a caixinha de areia, né? Quanto os comportamentos em si, tá bom? E aí, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Com relação aos animais, tanto cães como em gato, né? A gente observa a questão da agressividade, da diminuição na comida. Animal que para de comer, isso é um problema. Pode ser até problema de comportamento. A questão de ficar arranhando todo o tempo os móveis. Mia muito alto, fica todo o tempo miando, latindo de forma excessiva. Defeca fora da caixa de areia, no caso de gatos. Ou porque a caixinha tá suja, ou porque ele não gostou daquele granulado que tem aquela areia. Ou porque você colocou um aditivo na areia, né? Isso aconteceu aqui em casa. Eu fui testar um aditivo, né? Para diminuir o odor das fezes e da urina. E acabou o Pietro não gostando. E aí ele ficou, passou três dias sem defecar. E eu me assustei, né? Fui atrás de saber. E analisando, avaliei que poderia ser realmente do aditivo que eu coloquei. Então, para vocês verem que às vezes uma mínima ação tem um impacto muito grande no comportamento dos animais. Ok? E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês tenham aprendido. E fico aí à disposição de vocês, tá bom? Um abraço a todos e uma ótima semana.